Programa Revista Rural, oferecimento. Belgo BK, líder e pioneira no mercado de arames. Veto Quinal Resolve, o melhor programa sanitário em sua propriedade. E Plinha Pastagem Corteva, é da nossa raça. É, mais uma semana se passou e estamos de volta com mais um programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Confira os assuntos de hoje. A importância do monitoramento das máquinas agrícolas. Cogumelos medicinais, são uma curiosa e lucrativa atividade para o pequeno produtor. E o lado lírico da viola caipira, este instrumento tão eclético que sempre nos encanta. Numa agricultura cada vez mais digital e precisa, rastrear e monitorar as máquinas que trabalham na fazenda, há muito deixou de ser um luxo. Para quem quer ser realmente produtivo, isso é fundamental. Rastrear e monitorar o maquinário tem sido cada vez mais importante para o produtor rural. Além de poder reduzir custos e acompanhar de perto as máquinas no campo, as ações podem ajudar a aumentar a produtividade da lavoura. Para saber mais sobre o assunto e as razões para que o produtor adote o rastreamento, a revista rural conversou com um especialista no assunto. O monitoramento é uma função mais passiva da máquina. Ela vai estar mais observando e registrando o que está acontecendo. Claro que o passo onde a gente quer chegar, a gente trabalha e também o produtor tem procurado cada vez mais, é auxiliar o operador no controle e automatização dessas operações. E os dispositivos que fazem monitoramento hoje também estão ficando cada vez mais aptos a implementar essas outras funções também. O monitoramento de máquinas pode auxiliar o produtor no controle de produtividade pela geração de informações a respeito do andamento das operações. Nós entendemos a operação agrícola, a operação mecanizada, como se fosse uma indústria, só que ela está muito esparramada ao longo de uma área muito grande. Então, a gente precisa de informação sobre as máquinas para fazer o controle e acompanhamento do desempenho dessas máquinas. Então, através do monitoramento, a gente consegue ter informação de tempo ocioso das máquinas, dos trajetos que elas estão fazendo, se são os melhores ou não para executar determinada tarefa e assim por diante. Realimentar essas informações na gestão para poder fazer a implementação de melhores práticas. Muitas vezes o aumento da produtividade pode nem ser tão prioritário assim. O mais importante é direcionar as ações de gestão das operações no sentido de redução de custos para obter resultados, obter ganhos de mais curto prazo e mais tangíveis. O aumento de produtividade geralmente está associado a questões menos tangíveis. Então, pensa os principais custos de uma operação. Os insumos aplicados, combustível, o próprio pessoal empregado na operação também, o desgaste das máquinas e assim por diante. Com as informações que o monitoramento gera, a gente consegue ter mais planejamento, mais previsibilidade sobre a gestão. E hoje em dia, o que a tecnologia já está começando a oferecer e aplicável no campo é o uso e é o entendimento até do comportamento de determinadas máquinas e a correlação disso com possíveis problemas. Então, se uma máquina está apresentando determinado comportamento, monitorado pelos sistemas de monitoramento, a gente pode já alertar o operador ou o gestor de uma frota para antecipadamente verificar aquele possível problema que vai ocorrer. Um dos pontos que a gente salienta bastante com relação a isso é o auxílio mais ágil aos operadores e a operação que está acontecendo em campo. Tradicionalmente, isso é uma dificuldade, porque a gente nem sempre tem mão de obra qualificada para trabalhar no campo. Então, essa mão de obra qualificada que precisa dar treinamento, reciclagem para operadores e para gestores de frota, precisa de deslocamento e a gestão à distância consegue promover isso, talvez resolver algum problema da máquina de forma remota sem ter que visitar. Hoje, a gente já encontra equipes inteiras que suportam remoto às operações. Quando a gente automatiza a captura de dados das máquinas e faz o uso de ferramentas de monitoramento, a gente já está obtendo dados mais confiáveis e mais consistentes, com maior frequência, com maior volume e maior qualidade também. em maior contabilidade. Os embarques totais do suco de laranja brasileiro, no período de julho a dezembro, fecharam com um volume total de 497.490 toneladas. O número representa uma redução de 23,5% em relação ao mesmo período da safra passada. Em faturamento, as exportações somaram mais de 680 milhões de dólares, volume 35,9% menor do que a receita registrada entre julho e dezembro de 2019. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior e compilados pela Citrus BR. E entre as principais razões para a baixa, estão a alta produção de suco na última safra e a consequente recomposição nos estoques do produto. O Conselho e a Diretoria da Cotrijal Cooperativa Agropecuária Industrial decidiram cancelar integralmente a edição deste ano da Expo Direto, que estava prevista para acontecer de 1º a 5 de março, no modelo híbrido. A decisão se dá pela preservação da saúde de expositores, colaboradores e visitantes. Mesmo com o protocolo de saúde já aprovado junto ao Comitê do Governo do Estado, a organização optou pela maior prudência possível, levando em consideração o momento de incerteza quanto ao estágio da pandemia. Um sério problema de saúde foi o pontapé inicial do trabalho de Maria Camargo, que encontrou no cultivo de cocumelos medicinais um excelente negócio. O cogumelo da espécie Ganoderma lucidum foge do habitual. Está diretamente ligado à medicina tradicional chinesa. Maria Camargo descobriu isso ao sair da empresa em que trabalhava após ser diagnosticada com uma grave doença. Eu fiquei muito interessada, porque nunca tinha ouvido falar nesse cogumelo, embora eu sempre gostei muito de estudar os cogumelos e de apreciar até os cogumelos. Mas eu nunca tinha ouvido falar nesse cogumelo medicinal em particular. Afim de aprimorar conhecimento sobre o cultivo, ela viajou para a China, onde ficou dois meses. Isso gerou segurança para começar o negócio. O Ganoderma, para você usar como chá, você precisa necessariamente cozinhar por pelo menos duas horas. E o chá resultante é bastante amargo. Então, realmente não entra no gosto do brasileiro. Então, eu entendi que seria importante fazer um produto final onde o cliente, onde a pessoa possa usar diariamente. E aí, fui buscar aprender a fazer o extrato. Apesar de ser uma produção de pequena escala, o Ganoderma requer bastante atenção, já que possui muitos processos. Aqui, esse espaço é o laboratório, onde eu faço algumas etapas da produção. E, principalmente, a parte de meio de cultura, onde nós colocamos na placa de Petri o cogumelo para crescer a parte dos micélios. Então, aqui nós podemos partir de várias formas. Podemos pegar um cogumelo fresco, no caso o Ganoderma. Então, iniciando do cogumelo fresco, em natura, nós abrimos esse cogumelo, quebramos ele no meio. No caso, o Ganoderma é um cogumelo mais duro. Então, normalmente, nós usamos o auxílio de bisturi, ou de alguma lâmina, pode até ser uma faca mesmo, esterilizada. E nós abrimos esse cogumelo, retiramos um pedacinho do centro dele, do centro do cogumelo, uma parte onde não teve ainda contato com o ar, para não ter nenhum problema de contaminação. E colocamos, então, dentro da placa de Petri no meio de cultura. Ainda na fase inicial da produção, o cogumelo é cortado e adicionado a uma semente. Dessa semente, desse grão de sorgo aqui, eu pego uma pequena porção e coloco, então, num substrato em maior quantidade. Feito de serragem, de farelo, pode ser farelo de arroz, farelo de trigo. Aqui pode conter bagaço de cana, pode conter capim picado e água, né? Então, esse substrato todo tem uma umidade adequada. Em paralelo, o substrato tem que estar bem homogêneo, para ser ensacado e continuar a produção. Nós colocamos essa serragem na noite anterior na betoneira, colocamos uma parte de água e misturamos. Porque a serragem, ela demora um pouco para absorver essa água. Então, é importante deixar da noite para o dia essa mistura com a água, para que ela absorva e não fique água livre. E aí, então, no dia seguinte, colocamos os demais materiais picados e mais água necessária, ajustamos a água, né? O saquinho deve ser feito de polipropileno, uma vez que necessita aguentar a alta temperatura. E aí, então, compactamos esse substrato no saquinho, fazemos aquele furo no interior, para que possamos colocar a semente dentro e o micélio poder tomar o substrato mais rapidamente. Fechamos esse saquinho e aí, então, levamos esse material para a autoclave, para a esterilização, que também poderia ser um tambor de esterilização. Eu usei, por muitos anos, por 10 anos provavelmente, eu usei um tambor de esterilização, que tem um modelo bastante interessante. Na Juncal, o custo de produção de cada lote, com 60 bloquinhos, fica em média R$ 48,00. O processo de esterilização deve ser feito no mesmo dia, para que o material não fermente. Daqui, nós vamos colocar na autoclave. Então, temos aqui todos os saquinhos na autoclave. Desse tamanho de saquinho, que cabe aproximadamente 750 gramas, nós conseguimos acondicionar 60 a 65 saquinhos. Então, nós temos essa autoclave, que nós vamos fechar e começar o procedimento. No caso, a minha autoclave é elétrica, então, tem um custo relativamente alto, mas temos a eficiência, é muito prático. Quando chegar a 120 graus, nós desligamos uma chave. Então, desligamos uma resistência. Apenas a outra resistência vai continuar trabalhando. E aí, deve-se manter nessa temperatura e pressão por duas horas e meia. Pelo tamanho do meu bloco, do bloquinho é o suficiente. Se o bloco for maior, bloco de dois quilos, dois quilos e meio, aí tem que deixar um tempo maior também. No próximo bloco, você vai conferir como é feita a inoculação da semente, como ela é cultivada e como a empresária coloca seus produtos no mercado. A gente volta já! Você conhece essa terra e sabe o valor das suas conquistas. Acompanha cada safra e vê a lavoura crescer de perto. A gente também conhece sua história com o canto. Por isso, a IAR está com você desde o início, trazendo tecnologias e soluções eficientes em nutrição. Assim, nossa paixão pela agricultura nos fortalece e podemos trabalhar juntos para alimentar o mundo de forma sustentável. Estaremos juntos, superando todos os desafios. Iara e você. O conhecimento é o que nos faz crescer. Após serem esterilizados e resfriados, os blocos são levados para a capela de fluxo laminar, para inocular as sementes preparadas. Aqui está a semente que já foi... também cresceu na estufa, a 25 graus. E nós temos também o material esterilizado, a pinça que eu vou utilizar para fazer esse inóculo. e depois vou fechar com um pedacinho de conduíte para apenas fechar parcialmente o saco, onde entra oxigênio, entre ar, para o fungo poder respirar, mas que não entre contaminante. Então vamos fazer aqui o inóculo. Vou retirar aquele anelzinho, aquele arame que foi colocado para esterilização. Vou abrir o saco próximo à chama. E vou, então, com o auxílio da pinça que está esterilizada, retirar uma parte da semente. Vou introduzir naquele furo que nós fizemos anteriormente, antes de autoclavar, fizemos um furo aqui no centro. Então eu vou introduzir um pouco de semente aqui e vou também deixar um pouco de semente sobre o substrato, dou uma misturadinha. E aí, então, aqui eu já fecho com o anel de conduíte e já está pronto para levar para a estufa. O Ganoderma é produzido entre agosto e fevereiro. Por isso, Maria não aquece nem resfria de modo artificial a primeira sala de estufa. Os saquinhos são trazidos para cá e são colocados nessa prateleira. Então, aqui, tem que ficar um ambiente sem luz e com uma, alguma ventilação, uma pequena ventilação. e a temperatura, no caso, é a ambiente. Durante essa fase do cultivo, o micélio vai tomando conta do bloquinho. Como ele cresce, tanto a parte superior onde eu coloquei o inóculo, como aquele furo que eu fiz lá dentro, então ele vai crescendo também daqui para baixo, mas também de dentro para fora. Então, ele toma o substrato mais rapidamente. E aí, quando ele está no momento que começa a mostrar os primórdios, nós retiramos o anel. O anel, ele é aberto e neste momento, então, ele já está pronto para levar para outra casa onde ele vai frutificar. Na segunda estufa, a umidade relativa do ar deve estar entre 85% e 95% para a frutificação. Além disso, a temperatura ideal da sala é entre 25% e 28 graus. O Ganoderma, ele tem essa estrutura mais lenhosa. Ele é um cogumelo bastante duro. Quando está desidratado, ele lembra até um pouco a canela em pau. Então, ele é um cogumelo bem interessante que não atrai insetos. Nessa fase, principalmente, ele não, não temos problemas assim com insetos. Ele tem a fase onde ele está crescendo. Aí, nós vemos, então, essa parte mais clara, que ainda é uma área de crescimento. E aí, vemos uma área mais escura quando ele já está maduro. Quando ele está maduro, nós utilizamos os saquinhos de papel para colher os esporos. Então, nós colocamos os saquinhos, deixamos alguns dias e daí, então, colhemos o cogumelo e os esporos. Até ser colhido, o cogumelo fica cerca de três meses na estufa e, na sequência, vai para o processo de desidratação e secagem. Desenvolvemos esse sistema aqui de varal, que ele sobe e desce. Ele fica embaixo dessas telhas transparentes e tem também a ventilação. Então, tem essa circulação de ar constante. Então, ficou bem legal. Uma coisa a custo zero mesmo, porque foi bambu que nós usamos para a estrutura. Então, ficou super barato e muito eficiente. Então, aí, nós deixamos desidratar totalmente aqui e quando ele está bem desidratado, então, nós acondicionamos, colocamos em sacos de papel e guardamos em tambores bem fechados. depois disso, quando temos a quantidade adequada, levamos para a indústria, onde será feito, então, o processamento, que vai ser triturar, rasurar e produzir o extrato. Na safra de 2018 e 2019, foram produzidos cerca de 6.300 bloquinhos, com custo básico de 5 mil reais. Já a colheita foi de aproximadamente 100 quilos de cogumelo fresco. Após a indústria finalizar os produtos, cabe a Juncal comercializá-los. Eu tenho uma loja online e, então, para qualquer lugar do Brasil, até mesmo exterior, nós mandamos produtos, vai via correio ou, dependendo da região, via motoboy. Tem uma empresa de logística que faz essa parte, a distribuição dos produtos. E eu faço a parte tanto de venda online como faço pós-venda. E, como eu fiz o curso de terapia chinesa também, então, eu sou prescritora, posso, converso com o cliente, posso dizer a dose que ele deve tomar. Então, nós fechamos, mais ou menos, o ciclo dessa maneira. Sendo uma excelente alternativa para a nutrição animal, o trigo vem ganhando espaço e importância no mercado brasileiro. O trigo vem ganhando espaço em propriedades de pecuária. O motivo é muito simples. Ele é uma boa alternativa para a alimentação dos animais durante o outono e o inverno. Cultivado nesses períodos do ano, o trigo, por suas características nutricionais, serve tanto para o pastejo como para a produção de silagem ou pré-secado. Com isso, ele potencializa a engorda de gado e aumenta a produção de leite, além de reduzir custos e permitir a produção de matéria seca de qualidade durante todo o ano. Os resultados no pastejo se mostram significativos. No leite, por exemplo, o ganho pode gerar entre 1 a 3 litros a mais por vaca ao dia. A diferença que eu notei bastante na produção de leite foi que na comparação do trigo para uma veia é grande a diferença. Vamos dizer assim, de um dia para o outro, soltar na veia e soltar no trigo aumenta a produção no trigo de 50 a 100 litros dia a dia. Aumenta a produção e, consequentemente, as vacas têm mais facilidade. O trigo tem uma alta palatabilidade e elas se adequaram bem ao trigo. No ano passado, o meu filho me falou que tinha selenos e eu não conhecia, daí fiquei meio assim, pé atrás. Ele insistiu, plantei um pouquinho e eu vi que tive resultado, então esse ano eu tripliquei a minha área e é um pastejo muito, muito bom e deu para fazer oito pastoreios. Esse ano, por causa da seca, vai dar, acho, um pouco a menos por causa que foi atrasado. É um material muito bom porque para comer elas comem muito mais do que fosse largar no bar Jumbo e a aveia. Elas comem muito mais, parece que elas não sabem quando estão de barriga cheia, não param de comer. O trigo é ainda um componente altamente nutritivo e de menor custo para a produção de silagem. Com ele, o produtor pode ter comida de qualidade, em quantidade e o que é melhor, o ano todo. Então, começamos a trabalhar com a silagem de trigo em torno de 2016. Começamos a utilizar uma área de 12 hectares. De lá para cá, então, a gente tem visto as diferentes culturas que a gente fez, a qualidade da silagem que a gente teve, que a gente conseguiu ver nesse tempo, a palhada também no trigo, a questão principalmente no ano passado que a gente começou a trabalhar, que a gente trabalhou com ele, a gente percebeu um aumento bem grande de produção com a silagem aí. Então, a gente está bastante satisfeito com a silagem de trigo que a gente tem feito. Hoje, você vai conhecer o lado mais lírico da viola caipira, uma obra clássica que enche nossos ouvidos e corações de pura emoção. Confira! e aí Amém. 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 E é neste clima de puro encantamento que nós nos despedimos. Mas lembre-se, para ver este ou qualquer outro programa anterior, basta acessar nosso canal no YouTube. Até a próxima semana. Tchau! Amém.